e aí meninos do jóia hoje eu vou fazer um tutorial sobre o programa que eu uso para capturar gameplays é a galera da minha escola muito pergunta qual o programa que eu uso para capturar alguns amigos youtubers também né e eu uso esse programa aqui o afterburner né ele é um programa na verdade ele é usado muito para fazer overclocking para monitorar o sistema né mas ele também serve para capturar gameplays muita gente sabe daquelas daqueles vídeos que têm as informações da tela que mostra quando está consumindo de temperatura de memória ram né então esse programa exatamente é para fazer isso porém eu quero este programa para só capturar gameplays e porque que eu tô sugerindo este programa uma ele é gratuito outra ele é um dos poucos programas gratuitos que eu pelo menos o que eu estou lembrando aqui que separa as duas camadas de áudio então é eu vou deixar o link aqui ó do do site né da msi então é www.msi.com page afterburner né chegando aqui aqui você vai aqui na aba download download ai meu deus tô arrebentando em inglês então e veja que tem vários aplicativos desse jatinho aqui que é o afterburner né então é o primeiro o afterburner que nós vamos baixar é este primeiro aqui que é o de pc mesmo você pode baixar também a versão para android para servidor remoto para ios né e assim vai então é esse aqui que nós vamos abaixar né o primeiro emblema aqui então eu já fiz o download aqui não vou mais clicar né ele é um programa que já vem zipado portanto é rápido para baixar e tá aqui ó a parte do programa vamos tentar instalar do início né então como ele vem zipado a gente já vai extrair tudo né vamos aqui extrair beleza está nessa versão 4.3.0 você abre você abre tem mais uma parte aqui para extrair e vai aí veja que fez esse emblema aqui ó de um aviãozinho bem miudinho aqui né então é aqui que você vai clicar para instalar e vambora o som detalhe né eu resolvi fazer esse tutorial porque esse programa quando você abaixa pela primeira vez você toma até um susto porque tem muitas abas assim né então é vou tentar dar essa ajuda aí para o pessoal porque ele realmente é um programa um pouco chato de configurar mais depois você pegou o jeito vai que vai embora então vamos aqui ó no ok pode achar inglês inglês mesmo né inglês é inglês e vai embora next i7 veja que tem dois aplicativos para você instalar se é o próprio afterburner e o river turner o river turner é mais um programa que mostra as como chama os emblemas né no no display né então é mais é voltado para isso mesmo só para as informações da tela então mas vamos instalar os dois né para que funcione direitinho então tá aí o primeiro msi melhorar que apareceu o ícone e assim que ele instalado automaticamente aparece do river turner pode dar ok next e vai embora e eu acho um programa muito bom muito bom para quem não quer não tem como gastar uma grana no action ou no próprio backstory né meu é o programa que não gera que estão grandes e eu acho que quebra muito galho pelo menos o meu está aí está quebrando faz tempo então aqui você desmarca aqui porque você não quer é nada né é o final aqui também precisa marcar nada vamos instalar desde o início mesmo bom beleza então tá aqui ó o aplicativo do afterburner a gente vai clicar nele embora e olha vejam que ele está com algumas informações por exemplo ó megahertz é coisa da gpu né o grau é 38 graus celsius né então veja que ele já tá monitorando o meu sistema aqui né e geralmente não é essa skin que vem é de início geralmente eu vou vir aqui nesse botãozinho aqui que é o set né vou vir aqui no último olha aqui ó ele tem várias interfaces geralmente ó ele vem com esta interface aqui a gente vai começar por ela né mas você pode escolher outras depois tá vendo ó tem umas mais louca que a outra tem essa aqui cinza que vem aí tá vendo cinza uma meio azulada deixa eu ver aí azul né beleza mas ele vem padrão o padrão o padrão dele é esse então vamos começar por esse aqui né ele vai mudar que vem aí beleza então veja aí ó veja que tá colhendo todas as informações que pode ó o clock de memória o shader essas coisas assim né beleza a minha 9800 gt e vambora os settings onde você vai configurar tudo está aqui ó bem embaixo aqui ó então vou começar aqui a primeira coisa que eu sugiro a você a fazer quando abrir essa aba aqui é ir aqui ó na última aba user interface e fazer a seguinte coisa vir aqui onde tá a bandeira da inglaterra e mudar aí sim para o português aí beleza certo e depois bom como eu estou acostumado com aquela interface lá que parece que é maior zona né aquela que apareceu primeira vermelha eu vou no interface de novo e escolho acho que é acho que é red acho que essa aqui ó essa aqui que eu uso mesmo beleza e dou ok beleza voltou ela a ser essa aqui bom beleza então agora vamos deixar ele um programa somente para captura de vídeos nada de mexer em nada do computador então a gente vai vir nesse nesse quadradinho aqui que é o 7 né e vamos aqui ó no geral veja aqui ó como nós mudamos o a linguagem mudou tudo ó então ficou bem mais fácil você entender as coisas certo então beleza mas vamos lá na primeira aba que é geral e aí você vai fazer o seguinte eu vou desmarcar sincronizar ajustes para gpu semelhantes vou desmarcar permitir controle e monitoramento entendeu veja que desmarcou outros aqui é habilitar modo de acesso mínimo já desmarquei entendeu então deixa eu ver se tem mais alguma coisa embaixo não tem então dá ok você reinicia de preferência quando você for mexendo aqui você vai é dando ok sempre para ele memorizar suas configurações bom olha aqui aquelas numerações que estavam aqui ó sumiram né ficaram tudo zero é assim que eu quero entendeu eu não quero aquele monitor é nada então vamos aqui de novo e nós fomos em geral agora nós vamos na aba monitoramento na monitoramento você vai desmarcar nesse nessa caixa aqui ó o que está aqui ó assinalado ó é uso de arquivo de imaginação uso de DRAM você vai desmarcar essas coisas entendeu então no afterburner a gente só quer deixar ele um programa de captura de vídeos mais nada e aí depois aqui do monitoramento nós vamos informação na tela bom aqui eu não mexo em nada apenas desmarco essa aba que está é que é mostrar as informações na tela eu não quero que mostre informações na tela e dá ok sempre fazendo isso faz as coisas e dá ok aí beleza aí está as informações da tela aí nós vamos para captura de telas que parece que nada mais é que o que o print né do jeito do game de outra coisa que você quer tirar né então captura de telas geralmente eu uso a tecla f9 mas você coloca a tecla que você está acostumado a aí no seu programa né e eu coloco no formato da imagem jpg eu acho melhor aqui parece que está aí normalmente parece que vem em 80 alguma coisa então você deixa em 100% eu sempre deixo assim a pasta que você vai colocar a guardar essas screen aí você procura né na pasta no caso eu sempre coloco em imagens ok tá vendo pictures aí ok e vai indo 7 de novo captura de tela nós estávamos né beleza aí vamos aqui na captura de vídeo aí sim captura de vídeos a primeira aba aqui você também põe a tecla que você está acostumado a clicar quando começa o jogo eu geralmente coloco f8 beleza essa pré-gravação você deixa como tá você não mexe aqui embaixo no formato do vídeo por padrão eu deixo esse mjpg entendeu eu vi em outros vídeos aí o boa parte do pessoal deixa nesse formato aqui então deixa aqui como está tá aqui no arquivo recipiente você pode escolher entre avi e mkv eu deixo no avi que é um formato que parece que mais cristalino a coisa né então vambora a qualidade do vídeo põe lá para 100% pelo menos eu deixo aqui assim 100% né é tamanho do quadro aí sim nós vamos deixar o a resolução do vídeo né como em 720p 1080p né então você só clica aqui ó aí você escolhe ó tem o 1080 né tem o 720 né eu e veja que tem 720 aqui e 720 aqui né muda esse 16 10 16 9 essas coisas assim né então eu sempre deixo nesse aqui ó eu sempre gravo em 720p eu sempre gravo nesse primeira nessa primeira opção aqui ó beleza mas se você quiser gravar em 1080 aí você vai com você né abaixo tem a taxa de quadros e fps aí você vê o quanto sua placa aguenta né e joga para mais né no caso ou menos sei lá como for né eu jogo sempre deixo sempre em 60 fps bom aí é uma questão de você conhecer o seu computador sua gpu né beleza deixa ou em 30 ou em 60 que é o legal para você gravar né limitação de quadro você deixa assim ó como está desabilitada um fps se não você pode interferir nessa 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 taxa de quadros aqui né beleza a pasta de vídeo onde você vai guardar seus vídeos né aí você vem procurar e eu coloco sempre em vídeos né ok parará beleza jóia vamos aqui para baixo aí tá compatibilidades bom aí é o seguinte você primeiro conhece seu computador então você sabe você tem dois núcleos quatro núcleos oito núcleos e já vai e por aí né olha o meu tem oito núcleos mas eu prefiro deixar no automático eu e eu deixo que o programa escolha o melhor é se é melhor trabalhar em determinado jogo com quatro com dois núcleos ele que sabe eu deixo assim automático mas se você quiser colocar em quatro núcleos seis núcleos é com você né mas eu deixo no automático aqui vem essas opções olha e essa opção aqui ó ativar decodificador mjpg vocês lembram que aqui em cima olha aqui ó a compressão é essa mjpg então eu deixo sempre aqui isso aqui assinalado e também assinaram essa alternativa aqui de cima ativar correção de gama porque cara é o msi ele grava o vídeo e deixa os vídeos um pouco escuros então essa correção aqui ela vai clarear mais um vídeo se você não ativar esse essa opção é capaz do seu vídeo sair um pouco escuro então deixa ativar correção de gama ele geralmente puxa um pouco mais da máquina mas não é aquilo que seja exorbitante que no outro né mas o vídeo só vai sair mais nítido né então beleza deixa só essas duas opções aqui e aí você vem em captura de áudio e aí sim aí eu tô falando eu sempre eu falei agora pouco né que é um programa que é vocês estão vendo aqui ó fonte de áudio um e fonte de áudio dois então camadas separadas o que que ele vai fazer o que nós vamos selecionar ele vai fazer não nós vamos selecionar vamos aqui em seleção automática e vamos escolher essa opção aqui ó dispositivo de reprodução que quer dizer os nossos alto-falantes né então nós colocamos a olha aqui ó e dispositivo de reprodução whatsapp essa vai ser a nossa a a nossa função aqui né tem que ser esse whatsapp mesmo aí clica em seleção automática e você escolhe o seu a sua a sua placa de vídeo né perdão de placa de vídeo não placa de áudio no caso é esse aqui ó alto-falantes realtech no meu caso né depois fonte de áudio 2 aí você vai na dispositivo de captura whatsapp também né então é um dispositivo de reprodução e o outro é o dispositivo de captura você vem seleção automática e aqui está o microfone realtech tarará tarará né pode ser que ele detecte também a sua webcam né que geralmente as webcãs vem com os alto-falantes né então você sempre tem que dar uma procuradinha para ver se tá legal o negócio aqui eu deixo sempre essa primeira opção marcada e em estéreo hip né essa opção se não me falha a memória se eu não eu nunca testei direito mas se não me falha a memória essa opção aqui ela deixa o seu vídeo como se fosse gravado no freps né por exemplo o freps grava o áudio do jogo e o seu microfone junto se eu não me engano é essa opção aqui né então vou deixar desmarcada e a eu quero os dois áudios separados né então nessa caixa aqui você deixa assim nenhum nenhum da ok beleza veja veja que é um programa que você tem que realmente ir e vir né por isso que ele é um pouco chato de configurar aí vai no sexo de novo nós já mexemos com o vídeo já mexemos com o áudio vamos para a última interface que na verdade nós já viemos né que essa daqui né onde você escolhe o o idioma e também a skin mas também desmarca essas duas opções aqui ó informações na tela informações no painel de monitoramento pronto beleza o seu ms afterburner já está configurado só para capturar gameplays mas ainda tem o afterburner que a gente tem que mexer também bom é o afterburner está aqui ó e eu acho que por padrão não estou lembrado agora mas ele sempre vem mais ou menos desse jeito então eu sempre deixo aqui ó start windows off para ele não ligar para quando você não ligar o windows ele já ligar junto né show on screen display caramba eu falando inglês é uma beleza deixa em on aqui deixa em law e veja que você quando colocar até a tecla não a seta em cima de alguma algum botão aqui sempre vai aparecer um balão então e em português né então se você tiver alguma dúvida é só deixar a seta do mouse em cima do botão e vai lendo aí as coisas né então tá eu deixo em law aqui eu deixo em off custom direct 3d deixo em off 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 não off frame rate limite zero screen display support deixo em on deixo essa opção vector 3d e essa opção via port aqui screen display shadow eu deixo em off e aqui montar essa bolinha na verdade essa bolinha geralmente por padrão ela vem rosa ai que gata então é o seguinte é a cor desse botãozinho aqui dessa desse número né que vai aparecer no seu display então você é como eu disse ele vem nessa cor da margarida aqui ó acho que essa mais eu acho que isso aqui ai que chique né não 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 é só aqui mas é mais ou menos parecida então você vem aqui clica nela e escolhe a cor que você quer beleza e aí no seu display vocês se você quiser que esse número fique maior é só você arrastar aqui ó onde escrevi um on screen display zoom caramba inglês é dose em ó veja que ele vai ó né aumentando conforme você puxa aí e aí e você quer aqui você quer aqui você quer aqui que aparece essa informação aí é com você entendeu então eu sempre deixo aqui né igual o frete sempre deixa né eu deixei por essa opção aqui em cima e show off estatísticas off então essas configurações que eu acho que não influi muito no riva entendeu mas é o que vai dar para você gravar então é isso aí meninos esse é o programa o ms afterburner veja que foi um tutorial meio até né longo né eu falei que tentava ser uma coisa rápida mas nem sempre dá então é isso é um programa que eu sugiro é que eu acho que vocês têm que baixar eu vou deixar lá o link lá para vocês fazerem essa é para baixar esse programa e é um programa que um que compensa muito você grava um programa que grava com duas camadas de áudio diferente né ele também captura a tela do pc só que aí já é um outro processo que eu mesmo tem que estudar mais para saber como é como é que ele faz isso mas eu sei que ele faz sim né então é isso meninos esse é um pequeno tutorial do ms afterburner é para se tornar apenas um programa de captura de gameplay nada mais que isso né então eu espero ter ajudado é espero que tenha ficado um pouco nítido a coisa aí mas eu não sou tão bom para informar as coisas tá bom meninos fui